Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, o fato novo, divulgado ao longo da semana, foram as informações relativas ao produto interno fruto, o PIB, que representa uma fotografia das atividades econômicas desenvolvidas no país. O IBGE é responsável pela apuração desse tipo de informação e normalmente o PIB é estudado, analisado na sua dimensão anual, quer dizer, é o PIB de um ano em relação ao PIB do ano anterior, no período de janeiro a dezembro. Mas o IBGE faz levantamentos prévios e a cada trimestre existem informações que são divulgadas. Então, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, teve a sua divulgação realizada recentemente e o que se apurou foi um crescimento do conjunto das atividades na ordem de 1,2% na comparação com o trimestre anterior, ou seja, o último trimestre de 2020. Bom, esse dado está servindo assim como uma espécie de tábua de salvação para o super-ministro Paulo Guedes e para o próprio presidente Bolsonaro. Está certo? Quer dizer, numa situação de queda de popularidade, a tragédia do seu comportamento na pandemia, as acusações de genocídio, as dificuldades enfrentadas por ele junto aos depoimentos da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid do Senado. Enfim, esse conjunto de notícias desagradáveis podem tentar serem contrabalançadas por essa informação, entre aspas, positiva, vamos dizer, de um crescimento da ordem de 1,2% no trimestre. Os grandes jornais vinculados ao sistema econômico, ao sistema financeiro, os especialistas, com muitas aspas, que nada mais são do que porta-vozes das classes empresariais do financismo, já estão comemorando. Não, agora os grandes bancos já refizeram as suas avaliações e estão prevendo para 2021 um crescimento da ordem de 4% e até mesmo 5% do PIB. Mas, enfim, o que aconteceu de fato? Vamos analisar com um pouco de calma. O primeiro aspecto é que está se confirmando, infelizmente, quase 50 anos depois, uma frase que entrou para o triste anedotário da política brasileira, proferida também por um outro militar, o general Médici, que era o ditador de plantão na época da ditadura militar, que se instalou no país em 1964, ao se referir ao período do chamado milagre brasileiro. Ele tinha como seu ministro da fazenda o ministro Delfim Neto, e que apresentava naquele período um desempenho do PIB bastante significativo. O PIB brasileiro chegou a crescer 10%, 11% no período de 71% a 74%, mais ou menos. E, na época da ditadura, sob censura, prisão, assassinato dos opositores, etc., esse general vai numa entrevista bastante controlada, obviamente, por uma revista que existia na época semanal, chamada Visão, uma revista do mundo empresarial, e reconhecia, num sincericídio louco, que era isso mesmo, a economia vai bem, mas o povo vai mal. Ele dizia exatamente essa frase relativamente ao período em que ele era o presidente da República, o ditador de plantão daquele momento. A situação atual pode ter algum período de parâmetro de comparação. É óbvio que a gente não pode dizer nem que a economia vai bem, porque a economia brasileira está numa fase terrível, a gente está acumulando recuso no nosso PIB sistemático desde 2015, quando começou essa política do austericídio, de cortes de recursos a todo custo, e agora, aparentemente, existe uma recuperação de fôlego. Mas uma recuperação de fôlego em que circunstância? Isso é que é importante. As pessoas me perguntam, mas, Paulo, como é que você pode dizer que o PIB está bem se o povo está mal? E é exatamente isso. O Brasil vive, contraditariamente, um dos seus períodos mais dramáticos do ponto de vista da tragédia social, da tragédia do mundo do trabalho, a gente está com mais de 14 milhões de desempregados, a informalidade, a precariedade, ela campeia nas relações trabalhistas, e isso significa, então, que a massa salarial, quer dizer, ela está muito mal. O que garante, vamos dizer assim, esse crescimento das atividades econômicas de uma forma geral? Em primeiro lugar, setores que não dependem da chamada demanda interna, está certo? Quer dizer, então, são os setores ligados à exportação, especialmente o agronegócio, esse é o que mais bombou nesse período, está certo? E também os setores ligados, direta ou indiretamente, a essa atividade exportadora. Então, toda a parte de transporte, toda a parte de construção civil, de serviços ligados a essa atividade exportadora. Certo? A atividade industrial vai mal, a atividade de comércio e de serviços em geral também vai mal, a gente vê pelas cidades a quantidade de placas, de lojas falindo, de negócios fechando, está certo? E, contraditoriamente, o PIB brasileiro deu essa recuperada. Um outro aspecto que deve ser levado em conta é que esse crescimento é em relação ao período imediatamente anterior. Está certo? Quer dizer, então, isso não significa que é uma recuperação continuada, com sustentabilidade, muito pelo contrário. Está certo? Quer dizer, é muito provável que os trimestres a seguir não apresentem efetivamente esse mesmo ritmo de desempenho. Então, o que fica como notícia desse resultado apresentado? O fato é que, realmente, o produto interno, na média, apresentou esse crescimento, mas a situação social, a situação econômica da grande maioria da população continua de mal a pior. Por isso que o fundamental é que a gente tenha uma recuperação do movimento, está certo? Pelo auxílio emergencial a 600 reais, um movimento de reforço da vacina no braço, emprego para todos. E isso significa concretizado no que está aqui nessa camiseta. É o fora Bolsonaro. Porque com esse governo, presidente Bolsonaro, com os militares todos que estão na sua entourage, e principalmente com Paulo Guedes como super-ministro da economia, a gente não tem nenhuma perspectiva positiva de melhora da situação econômica do país e da situação social da grande maioria da população. Obrigado. 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 Obrigado.